É assim, chamando pelo nome, que as vacas vão chegando. Primeiro a Pedra Azul e depois a Ana Maria. Mas nem sempre foi assim. O Lucimar começou a produção de leite com uma vaca. Hoje são 20. Começou a produzir queijo para a família e viu que era um bom negócio. Comecei fazendo o queijo de uma vaca e assim não dava para comer o queijo todo. E os meus amigos que eu trabalhava diarista começaram pedindo. Comecei levando queijo para lá, vendendo um, dois e isso cresceu. Ficou mais queijo. A partir do momento o posto Caju, que é um grande consumidor de queijo hoje meu, pediu um dia para me vender queijo para ele. Aí eu senti a necessidade de legalizar para mim estar vendendo um queijo legalizado para ele. A receita é milenar. Depois da ordem, o queijo passa pelo processo de ser transformado em massa e depois colocado nestas formas. O leite chega aqui na fábrica, a gente faz a pasteurização, coloca o coalho, espera coalhar, faz a cortagem, espera sentar e coa e informa. Hoje a principal fonte de renda do casal encontra um mercado que cresce a cada dia. Os consumidores de produtos rurais artesanais primam pela qualidade. Até chegar aqui, todas as exigências da vigilância sanitária foram atendidas. Cursos são feitos periodicamente. Tudo para levar o melhor queijo ao mercado. O casal produz em média 70 peças de queijo por dia, de segunda a segunda. Para aperfeiçoar o trabalho, foi realizado agora mais um curso pelo Senar, junto com a Secretaria de Agricultura de Cachoeiro. Para 2015, entre vários planos, o de diversificar os produtos, aumentando o portfólio para o consumidor final. O nosso produto é encontrado nas feiras livres de cachoeiro, às sexta-feira tarde e no sábado de manhã. E no comércio, alguns supermercados e posto de gasolina à margem da BR-101. As agroindústrias de cachoeiro estão se aprimorando. Para a agricultura familiar, os incentivos do governo são primordiais para garantir que o homem do campo possa empreender e crescer. Obrigado. 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 Obrigado.